Todos, sem dúvida alguma, estão sofrendo por conta dessa paralisação, mas sobretudo aquele canelense especialmente, que hoje tem dificuldade inclusive de colocar alimento na mesa para os seus filhos, para a sua família. Nós queremos aqui na Polícia Civil fazer a maior campanha que essa cidade já viu e arrecadar toneladas de alimentos mostrando a solidariedade do povo canelense. Chega o tempo de enxugar o pranto dos homens. Se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer canela inteira feliz. Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz tem de nós que é uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais. Se encontrar o caminho da esperança. Se encontrar, se encontrar, se encontrar o tempo e jogar o pranto dos homens. Se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez. Que a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. E fazer canela inteira feliz. Só o amor muda o que já se fez. Que a força da paz junta todos outra vez. Que a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. E fazer canela inteira feliz. Só o amor muda o que já se fez. Que a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. E fazer canela inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida. E fazer canela inteira feliz. E fazer canela inteira feliz. Gostei com a força da paz.